Olá gente, eu sou a Aninha. E eu sou a mamãe. E hoje a gente tá aqui no Cat Simulator. E galera, nós estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês o gatinho que era noob. Mas agora é pró. Galera, como é que a Aninha conseguiu transformar esse gatinho muito fofo, que é o gatinho da primeira fase do jogo. E ela transformou ele em pró. Olha só o life da Aninha. A Aninha tem o nível 244. Então esse gato evoluiu muito, né Aninha? Muito. Olha o jeito que ele corre. Agora ele não anda mais, ele corre. Ele tá muito veloz. E a gente não tem mais aquele sapatinho voador que ia acabando o tempo. Nós estamos com o sapatinho voador infinito. Olha como ele mata mais rápido. Galera, ele tá dando muito dano. Ele tem mais de 3 mil de vida. Olha isso. Só que gente, esse gato não tem nenhum poder, nem de ataque, nem de vida. Então ele é tipo um gato natural. Mas ele tem um super pulo. Sim. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês quando a gente tiver que dar um ataque num gato gigante, tá? Num bicho gigante. Isso. Mas, meu Deus, a gente ficou tão, tão feliz quando a gente viu que esse gatinho tão fofo da fazenda conseguiu evoluir. Aninha, bora caçar um mini boss. E depois nós vamos pro boss pra ver qual é que ele spawnou pra gente. Mostrar pra galera esse super poder. Eu lembrei que tinha um mini boss. Será que o jogo spawnou um mini boss aqui? Um mini boss novo? Na verdade, sabe o que pode ter acontecido que a gente ainda não percebeu? Será que o jogo todo atualizou? Por quê? Porque tem tantas coisas diferentes acontecendo. Aqui, um rato. Olha só, galera. O que a gente vai fazer? Não, nós vamos... Fala. Eu tenho a impressão que mudou alguma coisa. Porque antes não tinha essas plantinhas tão reais. Isso, elas estão evoluindo, na verdade. O jogo tá evoluindo. Olha só, vamos matar. Você vai dar o ataque. Surpresa. Peraí. Não, agora já foi. Era pra ter dado super pulo, mas agora dá o ataque. Termina aí o seu trabalho. Olha só, galera. A gente vai conseguir terminar isso com quase duas mil vidas. E tá numa velocidade ultra mega power rápida. Tá blaster rápida, né, baby? Ali, um animal super maior. Vai lá. Olha... Não, mas tem dois. Aqui. Olha aqui, galera. Nós já estamos indo pro nosso primeiro desafio com vocês. Aninha, você vai correndo e vai dar o super pulo dele, tá? Não vai ser o ataque surpresa. Vai ser um, dois, três e... Esqueceu, Aninha? Vai! Ei, errou. Volta. Vai e dá o super pulo. Peraí. Vai de longe, vai de longe. Que tu tá dando pulo. Vai. Oh, galera. Esse super pulo tá muito louco. E o gato... Vai, vai agora. Você tem que tá mais longe, porque você pula muito forte. Volta. Oh, meu Deus. Você tem que tá um pouco longe dele. Esse super pulo que atualizou tá tão forte. Vai agora. Aninha, você tá fazendo isso muito perto dele. É pra ir longe? Você tem que ter um pouquinho só. Só pra você cair bem em cima dele, entendeu? Não. Ah, em cima dele. Isso. Que daí você já dá o ataque. É pra mostrar pra galera que esse super pulo que atualizou, um, dois, três e... Vai! Uou! Foi muito bom. Só que eu caí bem... Na frente, né? É, na frente. Você tem que ir testando, galera. E cair em cima dele. Se você cair em cima, você dá um super ataque. Mãe, socorro. Tem uma raposa e um javalinho. Então, eu vou enfrentar aqui. Olha, voltinha. Não parece que tá vermelha? Dá impressão. Tá vermelha. Não dá impressão? Dá impressão? Aham. Galera, o que é isso? Eu tô amando. Esse Cat Simulator tá demais. Já era o nosso jogo preferido. Parece que tá abaixando a fama mais rápido. Por mim. Se ele tá com mais poder de velocidade de pulo, ele deve usar mais energia. É óbvio, né? Porque na escola não acontece isso. Porque eu, como sou uma garfada, já fico super elétrica. Mas isso não conta. Ai, galera. Ô, diz oi pra dona cabra. A gente não pode deixar passar nossos amigos. Ué, por que ela não falou nada? Não sei. Tá um mal educador. Ué, galera. Ela nem deu bom dia pra gente. Gente. Ô, Ninha. Fala. A sua professora de educação física já ficou, tipo, totalmente sem voz, que tem que chamar a gente pra falar no ouvido? Hã. Agora não pode. A minha não. Nunca? Não. A minha já. Só que agora não pode, né? É. Porque não pode chegar perto, não pode falar perto de ninguém. Essas coisaradas todas, né? Ai, gente. Não gosto disso. Ainda bem que já tá acabando com isso. Então, Aninha, olha só. Vai na pedra. Vai na pedra. Aqui. Isso. É. Olha só, galera. Pra vocês terem uma ideia desse super pulo. Fica na pedra. Você tá de frente na grade, certo? Aham. Vai pra trás na pedra. Aí. Agora você sai correndo e dá o super pulo. Você vai pra lá na grade, galera. O que é isso? Olha isso. É muito perto da grade. Eu amei essa nova atualização. Eu vou até... Atrás da pedra? Não. Isso. Atrás da pedra, correndo e pular. O bumbumzinho da Lola faz a dança do bumbum. A dança do bumbum. A dança do bumbum. A dança do bumbum. Do bumbum. Do bumbum. Todo mundo dança. Vamos lá. Então... 3, 2, 1, vai! Bom, galera. Tá demais. Será que vem mais coisas por aí? Porque acho que o jogo não ia atualizar só uma coisa. Quando ele começa, ele não para mais, certo? Mãe, olha o outro pulo que eu consegui dar. Eu não vi. Eu consegui dar o tamanho de pulo. Vai. Eu vou tentar a grade. Hã? Ali tá a grade. Tô vendo. Tu lê até aqui. Sério? Não. Ai, doida. Você não tava olhando daí. Ai, tu quis me trollar? Aham. Que feio, gente. E deu super certo. Galera, coloca aí nos comentários. No seu jogo, já atualizou o super pulo? O meu acabou de atualizar. Isso. Porque nós estamos na vida 245. Conta aí pra gente qual você tá, qual level você tá. E se atualizou o super pulo no Cat Simulator pra você, galera. Nossa, gente. É um pulo absurdo. Os gatos da vida real não pulou assim, não. Não. Das vidas real? Das vidas. É porque nós temos várias vidas, né, Aninha? É. Nós somos gatinhas. Então, o que foi? A Júlia. A Júlia tá aqui. A Júlia. Mami, qual é o nome da família? Vai lá. A mamãe é a Lola. O papai é o Max. Nosso primeiro bebê é a Juju. O segundo é a... É o Ben. E a outra é a Jolie. A Jolie, gente. A Jolie é muito fofa. Ela é a mascotinha da nossa casa. Porque ela é a mais novinha. Mami, que tal a gente inventar o dia do aniversário? Acho uma boa. A gente podia fazer uma festa de aniversário aqui no Cat Simulator. Já sei. No dia que é o meu aniversário, vai ser o aniversário de todo mundo. Não, vai demorar muito. Pode ser no dia do aniversário do papai, que é semana que vem. Tá bom. Dia 8 de fevereiro. A gente faz uma festa no vídeo. Então, tá marcado, galera. Fiquem ligados aí. Já se inscrevam no canal e ativem o sininho. Que no dia 8 de fevereiro nós vamos fazer uma festa do Cat Simulator. Ou um outro jogo também, se você quiser. Então, já coloca aí nos comentários em qual level você tá e se atualizou o Super Pulo. A gente vai ficando por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Um beijo da mamãe. E um beijo da Aninha. Tchau, tchau.